Deixar uma boa impressão ao conhecer alguém, se vestir adequadamente no ambiente de trabalho, determinará a imagem que as outras pessoas terão, sejam eles colegas, chefes ou clientes. A consultora de imagem e estilo, Vanessa Rodrigues, esteve na TV Assembleia e deu uma palestra com dicas e a importância de mostrar uma boa imagem pessoal. A primeira impressão é a que fica, né? Quando alguém nos ver pela primeira vez, eles vão ter aquela imagem, aquela impressão através da nossa aparência. E no ambiente de trabalho, a gente precisa mostrar competência, domínio, seriedade, credibilidade, não só no nosso contexto, no nosso conteúdo e na nossa linguagem. A nossa imagem precisa retratar tudo isso, porque a linguagem não verbal, ela chega primeiro. Então, quando eu vou atender um cliente, antes de eu começar a falar com esse cliente, ele precisa identificar na minha vestimenta todas as características e qualidades que eu preciso que ele entenda. É por isso que hoje, no ambiente de trabalho, as empresas estão investindo em cada vez mais capacitações, códigos de vestimentas, porque os funcionários, eles são o cartão de visita da empresa. Vestir-se bem, por exemplo, não quer dizer gastar dinheiro com roupas e tratamentos estéticos. A consultora explica que passar uma boa imagem requer cuidados pessoais e se adequar ao ambiente. Foi o tempo onde a gente só conseguia roupas de qualidade em lojas de marca, em grifes. Hoje, tanto as lojas de departamento quanto os boutiques, tem roupas que vão vestir bem a um preço muito acessível. Eu preciso é vestir a roupa, entender o que é que eu quero comunicar com ela, ver o caimento, ver o tecido. E isso, de fato, não tem nada a ver com o preço. A gente consegue, sim, se vestir, ter uma boa calça jeans, uma boa calça de alfaiataria com um preço bem acessível. É só a gente ter um olhar mais aguçado, ter um pouco de paciência e realmente provar. E quando eu provar, eu preciso me olhar no espelho e saber o que é que eu vou comunicar com essa roupa. O que é que as pessoas que vão me ver, vão entender qual a mensagem percebida quando eu estou com uma roupa. Então, a dica é provar e procurar que vocês encontram sim, em um preço bem acessível e que cabe no bolso de cada um. Jennifer Soares, recepcionista, participou da palestra e falou sobre a importância de cuidar da imagem no dia a dia. A roupa, de uma certa forma, sem você perceber, ela te transforma no modo de você se comportar diante da sociedade.